E eu fico impressionada com os relatos e depoimentos que são muitos, como é o caso da coltipoliana de 10 anos com sobrepeso e diagnosticada com colesterol alto e já em tratamento com a nutricionista há um mês sem qualquer resultado que conseguiu inserir frutas, verduras e legumes em sua rotina alimentar desde o término da primeira sessão de coaching infantil. Já na segunda sessão, as abordagens improdutivas e até então em vão de seus pais foram completamente revertidas. Veja essa história sob o ponto de vista da coltipoliana e da família. Eu me chamo Ingrid, tenho 31 anos, sou mãe da Poliana, de 8 anos e da Helena, de 4 meses. Meu nome é Alessandro, tenho 30 anos, sou dotadora de Jiu-Jitsu. A Poliana, ela tem muita dificuldade de comer legumes, verduras, essas coisas, fruta e estava com o colesterol muito alto. Na hora da alimentação era uma tortura, né? Ela chorava, fazia vômito. Antigamente, eu chegava para ela, falava às vezes altos, não ofendia ela muitas das vezes para ela poder comer e não adiantava. Não adiantava de forma nenhuma, não tinha resultado, entendeu? A gente tinha uma mente um pouco fechada para tudo. Então, a gente achava que a gente tinha que fazer daquela forma, era aquilo que tinha que ser feito. Porque eu não sei se muita das vezes, quando eu era pequeno, minha mãe fazia isso comigo, né? E também não surtiu muito efeito, né? Não teve, aí achei que nessa percepção não iria dar certo. Eu impondo, agredindo ela verbalmente, para ver se ela comia as coisas, né? E não foi desse jeito. Então, a Camila abriu um pouco, de certa forma, a nossa mente, fez a gente entender primeiro como teria que ser feito, como teria que agir, entendeu? Para poder implementar isso, para poder mudar a nossa vida. A primeira, a primeira consulta, assim, o primeiro dia, né? Que eu acho mais importante, né? Porque é uma conversa que faz a gente parar para pensar, porque a gente fica tratando ela com rigidez, assim, para ela comer as coisas, né? E a gente mesmo tem alimento que a gente não consegue comer de jeito nenhum. E a gente acaba obrigando ela a comer, muitas das vezes, coisas que a gente nem come, coisas que a gente nem gosta, né? É. E a gente, eu mesma, estou passando por uma transformação junto com ela. Arroz integral eu não comia, agora a gente está comendo todo mundo, né? Não, eu sempre comia arroz integral por causa, muitas das vezes, das minhas dietas, né? Das minhas dietas no esporte e tal, mas tem legumes, verduras que eu também não como, entendeu? Então, minha dieta se baseia em poucas coisas, mas não tão rígido, igual eu estava tentando impor nela, entendeu? Uma coisa que eu não faço, eu tentando impor nela também é uma coisa. Então, a gente começou até a comer mais legumes, mais verduras. Até o inhame mesmo que eu não comia, já até experimentei. Beterraba também eu não comia, estou comendo, né? Está uma transformação muito grande em pouco tempo, assim, mudou da água para o vinho. Esse método de coaching é muito bom, está transformando a nossa vida mesmo. Com certeza. A gente está tendo já muito resultado, eu não tenho o que falar com ela, não tenho o que brigar com ela. E a Camila tem uma linguagem muito simples, assim, né? Que ela faz com que a criança entenda, assim, numa forma dinâmica, brincando, assim, e as pequenas transformações. E agora ela já está andando de bicicleta, já faz mais atividades, entendeu? Começou a fazer natação. Então ela está desenvolvendo bem essa parte de esporte, né? E está ajudando muito também nesse desenvolvimento dela. Em 20 dias ela já emagreceu 1 quilo também. E ficou feliz, né? Falando com a gente. Em 20 dias, assim, já dá para ver que ela mudou bastante. Desculpa. A gente se emociona porque é muito... Difícil. Não? Muito difícil. Ainda mais eu que já fui gordinha, né? Eu não quero que ela passe por isso, que eu já passei. Daqui a pouco eu acho que ela vai estar comendo de tudo, assim, praticamente, né? Hoje eu converso mais com ela. Eu não brigo tanto, não brigo tanto. A gente não força ela a comer a comida, assim. A gente bota a comida. Ela bota para ela experimentar. É. Deixa, igual ela falou, deixa ela arrumar o prato dela, ver o que ela quer. Ela escolheu o que ela quer comer ali. A gente dá as opções para ela, tem aquelas opções. E ela escolhe o que ela quer comer. Aí ela bota a quantidade que ela vai comer. Então, melhorou nessa parte da saúde. Melhorou no nosso relacionamento, que está começando a ficar desgastado, entendeu? Por causa de briga, confusão, essas coisas. Então, melhorou no nosso relacionamento. Melhorou na nossa alimentação, na nossa saúde. Aos pouquinhos, a cada degrau, assim, a gente vê a diferença napoleana, né? Ela está mais feliz, né, filho? Camille, nota 10. Muito bom mesmo. Estrela do momento, meu amor. Estrela do momento.